Fiiim. Vamos trazer de volta mais um video de CS. Só na WP galera, porque o bagulho aqui é estreito. O máximo aqui é uma facinha, uma pistolinha. Se liga, se liga com o bagulho. Ainda não vou fazer missão nada não. Opa! O primeiro já foi. O segundo já foi. O terceiro errei. O quarto errei também. O terceiro errei. O quarto errei também. O terceiro errei também. Tá, poxa. Pô, Dudu, entra menos mirado aí, velho. Pelo menos. Se o cara ficar reclamando. Toma. Pistola aí, o restante a gente é... Dudu é muito hacker, mano. Não, hacker eu acho que não é não, mas... Tá fora, velho. Desce um, esse bicho é raio, desce um, desce um. Uh, pinnate, sai. Desce um, mano. Tá deixado. Tá deixado, tá deixado, tá deixado. Tá deixado, tá deixado, tá deixado, tá deixado. Duduzinho aí, né? O cara tá brabo com o moleque. Tão dizendo que o moleque é raques. Eu não sei que eu nem jogo o CS. Tô aqui dando uma trolladinha. Não falem não, mas... WPSQ é... Brabo. Vai, cara. Bota um rádio técnico nessa porra, mano. Tá deixado. Vai pra quem é, come. F1, F1, bicho. Bicho. Olha, sobe. Não é F1, todo mundo. F1, todo mundo aí. Sei nem quem é. Não, não é F1 não. Vai quicar o cara aí. Voltei pra quitar o cara, ó. Cê é louro. Ai, desculpa. Mas... Ó, acertei aí na pistolinha. Um até. Até que enfim. Ui! Ui! Segura aqui que a WP canta aqui, meu filho. A WP canta aqui é pra... Ui! Seu cunho. Bota a cabeça aí, cara. Ui! Cedo do bot. E você também. Ui! Ui! Cedo do bot. Cedo do bot. Cedo do caramba de uma vez. Huuum. E segunda vez já viu Eu preciso aumentar um pouco mais a sensibilidade desse jogo aqui E aí, 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 aí Bote, se não acerta Você é louco Tá duvido, cara Deixa eu ser puxado aí, fião Ah, meu Deus O cara para de show, rapaz Deixa de ser lítio Ah, poxa Vocês não queriam tentar fazer merda Toda vez vão matar um cara em dois Outra Meu Deus O cara O cara ainda atrapalha O cara ainda atrapalha o profissional, amor Isso aí é muito ruim, velho Nossa, você é muito bom, cara Valeu, cara De nada Simone, pra bot Como é que o cara tá ficando aqui O cara ainda atrapalha o profissional, amor O cara ainda atrapalha o profissional, amor O que eu vou fazer? Não vou abrir! UUUUUUUUTU! Isso é louro! A combinada aqui não é a minha, então eu tento se lascar mesmo! Ui! 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 Ai! Moço! Mano! É fora! É porque eu emocionei! Preciso estar errando! Toma! Ui! Ui! Tem de lá! Eu já matei 10 pessoas! Incrível! Foi falado! Morre pra bolo! Hahahaha! Morreu pra mim? Varou aí, filho! Fala! 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 Ai! Só um na cabeça! Estou a arma nesse jogo! Só horrível! O sniper ainda vai porque é um... Um... Um shot, um kill! Um shot, um kill! Um... Um shot, um kill! Caraca, eu me regaçou minhas sovaca agora, fi. É, fica aí, otário. Haha, só vira pro lado, tem dois negos mirados. Oh, mentira. Oh, louco, viu? Ah, mano. O cara só brincando de olhadinho. Choba. Me levou na maciota. O cara não me matou. 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 O cara não me matou.